Bom dia a todos, nesse dia 14 de setembro de 2022, é para o canal Sérgio Machado Já lavamos uma rede aqui, observe, essa rede estava há 5 anos sem ser lavada E observe essa aqui que o Sérgio Machado estava dormindo, há 5 anos sem ser lavada Essa é a segunda água já, vocês estão vendo como está preta, preta Não é verdade Sérgio Machado? Na verdade Solta aí, solta lá dentro que eu vou mostrar para vocês a primeira água dela aqui Primeira água é a água que nós deixamos ela de gordura em outra, observe a cor Como é que pode um ser humano viver dormindo em uma rede suja desse jeito? Eu vou pegar a água aqui, para que vocês percebam Sérgio vai botando essa água aqui, vai retirando Vai retirar a água, isso aqui é a primeira água Olha, deixa eu mostrar, a primeira água parece café, né? Não, mas não é café não, aqui é a água onde estava de morro a rede do Sérgio Machado Ele passou 5 anos dormindo nessa rede sem ninguém lá Vai Sérgio, derrama Vai, 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 ligeiro, ligeiro Agora ele vai lavar, nós já colocamos a mesa ali no balde, né? Agora com outra água, com sabão E já Olha, meu filho, essa ligeirinha, né? Vou deixar ela deste, deste Ó, aí Vamos Tocí-la mais uma vez para tirar outra água Colocar outra água para ficar limpo, né? Aí nós vamos estender, como nós estendemos homens Mas é um absurdo o negócio desse Para que o ser humano pode viver desse jeito E a pessoa que vem cuidando desse ser humano Dá cuida, viu? Simplesmente fica com o salário dele todo Do mês Ele é aposentado E a herança dele está com o cartão E o... E a senha, né? Ele não quer entregar porque ele descuida muito bem dele, ó Como é que pode um negócio desse? Pelo amor de Deus Aí você sabe que agora você está mostrando, né? Porque antes eu não podia, né? Se eu mostrasse Eu também ficava com fome Porque o Serginho Ele pagava duas refeições para mim todos os dias Almoço e gente E... Depois que nós começamos a mostrar a realidade aqui Foi cortada A pessoa que fica com o dedo Cortou a minha refeição As duas refeições Mas graças a Deus agora dá Nem sei eu comendo pão com ovo Almoço e ovo com pão no jantar Dá para desenrolar Aqui, agora nós vamos colocar uma outra água Isso é uma vergonha, senhores Isso é um absurdo Nós estamos aqui há mais ou menos uma semana Lavando roupa, lavando rede Comprando redes novas Estou para acabar a minha herança Mas nem para acabar a minha herança Mas ajuda essa criança Valeu, Jesus Vou fazer mais um vídeo bacana Vou fazer mais um vídeo legal Joinha para o canal, Serginho Para que agora nós vamos torcer essa rede mais uma vez Para continuar usando a lavagem dela Quando estiver totalmente limpinha Vamos estendê-la como estendemos essa aqui No mais, valeu, Deus Valeu, Jesus Passaram, Nani, a chuva do Caju Bom dia para tu, Serginho Jogia para o canal Bom dia, João Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau